E é já uma verdadeira estrela. Vamos receber Vítor Clei. Ela chegou quando ninguém esperava E foi de mansinho já dominando a parada Foi tipo um meteoro no meu coração Um tiro a queimar roupa, nem tive reação Essa mulher não tem definição Não sei se é anjo, o que é, não sei lá, meu irmão E nem quero saber de onde vem o que é É uma obra de Deus, você é um anjo ou mulher Nem quero saber de onde vem o que é É uma obra de Deus, você é um anjo ou mulher Na palma da mão, Portugal, aê Lararará, é isso Lararará, lararará Ela chegou quando ninguém esperava Saiu da novela e apareceu lá em casa Foi tipo um meteoro no meu coração Um tiro a queimar roupa, nem tive reação Essa mulher não tem definição Não sei se é anjo, o que é, não sei lá, meu irmão E nem quero saber de onde vem o que é As mãos pro alto, aê É uma obra de Deus, você é um anjo ou mulher E nem quero saber de onde vem o que é Nem quero saber de onde vem o que é É uma obra de Deus, você é um anjo ou mulher Canta alto, lararará, é é Lararará, ei Lararará, lararará 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 Lararará, na palma da mão, vocês E nem quero saber de onde vem o que é É uma obra de Deus, você é um anjo ou mulher Mais uma vez geral, aê E nem quero saber de onde vem o que é Jurado, um beijo É uma obra de Deus, você é um anjo ou mulher Você é um anjo ou mulher E nem quero saber de onde vem o que é É uma obra de Deus, você é um anjo ou mulher Muito obrigado, Portugal Vítor Clem Honra máxima Olá Vítor, boa noite Bem-vindo ao Got Talent Portugal Agora eu dava-te um grande abraço Como sabes, não podemos Mas sabe tão bem receber-te aqui Com esta boa energia Anjo ou mulher é o tema? Anjo ou mulher é o tema Uma música que pela primeira vez Olha, meus olhos pela primeira vez Vem as pessoas balançar, bater palma Cantar essa música Então, muito obrigado, Got Talent E no Brasil o ambiente de espetáculo ainda não está assim, não é? Não está nem perto disso Então, é... Faço mais uma vez A mim aqui, meus agradecimentos Obrigado Fazia tempo que eu não ouvia Calor humano, gente Obrigado mesmo, de coração A tua música é que traz esse calorzinho bom também Aliás, este tema está a fazer enorme sucesso Vestes do teu último álbum, não é verdade? A Bolha Isso, a Bolha Que é todo roxo, assim Exato Vieste a condizer também Portanto, vais ficar por cá há muito tempo? Vou ficar um tempinho, né? Aproveitando minha namorada Matando a saudade Ai, que bom! E aproveitando esse país Essa gente que também me recebeu de braços abertos Desde lá de O Sol, né? Então, só tenho a agradecer E realmente aproveitar verdadeiramente isso aqui Também se é para levar para casa Que seja uma mulher bonita portuguesa Nada mal pensado Vitor Clay, muito obrigada Por estar conosco nesta estreia das galas em direto E volta sempre Pô, tamo junto demais, gente Muito obrigado O forte a voz para o Vitor Clay Fiquei bem Tchau, tchau, obrigado